Uma instabilidade agora no auge do Marcelo Raed, vai embora o Mirassol. Lançamento buscando o Zeca, passou pela marcação, Zeca mais um! Gol! O Mirassol faz mais um. Lançamento buscando o Camisa Nova, ele passa pela marcação do Nel Ortiz. Marcação, Lucão chegou na bola, dominou, arriscou, goleço! Vem aqui pra dividida e recupera a bola pro Guarani. Aí ele falou, vou meter no gol. E mete um gol! Tá autorizada a cobrança, vem a cobrança, golaço! Apesar do esforço do Volpi, a bola foi lá na gaveta. Jesus abre lá na esquerda, de primeira, boa bola pra Pedro Júnior. Que tabela, Matheus pro Pedro, tirou o goleiro, vem cruzamento pro Lucas! Não foi nada, Flaminho, Pedro Júnior tirou bem demais o Giovani. Tava completamente sem ângulo e só falou pro Lucas... O time da Inter toda no ataque, é o Diego Tavares. Boa bola, Matheus, bateu cruzado! Diego Tavares, deu no meio. O passe do Filipe Bachola pro Matheus Chile. Tentativa ali pra puxar o contra-ataque pra equipe de Ribeirão Preto. Aí o Thiago Reis arriscou! E rapaz! É, a equipe da Ferroviária tentando construir o jogo e desde trás, vai lá. Vem o Ramalhão, todinho, bate pro gol, golaço! Ele furou essa não, essa ele pegou em cheio na cara da bola e mandou lá no fundo da rede. Grande bola pro Roger Guedes, escapou, foi pra dentro da área, vem o goleiro, cavadinha! GOOOOOOOL! Os zagueiros da equipe do São Bernardo. Passa o Gegê, Mezenga, Neto, preparou, bateu, colocado, golaço! Nos pés do Matheus Pereira, vem chute pro gol, Lucão, GOOOOOOOL! Remaneceu com a posse, a bola vai chegar nos pés do Matheus Pereira. Ele finaliza, a bola toca de novo no Luiz Gustavo e o Lucão de costas pro gol. O São, toca de cabeça, a disputa de bola, Marquinhos, BICICLETA! GOOOOOOOL!